Meia noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando sua gargalhada, Maria Padilha apareceu. É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê, é Mojubá, é Mojubá, é Léodara, quem tem fé na Maria Padilha, é só pedir que ela vai dar. É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê, é Mojubá, é Mojubá, é Léodara, quem tem fé na Maria Padilha, é só pedir que ela vai dar. Laroyê, Maria Padilha, bom dia, bom dia, muito bom dia. Se você não me conhece, eu me chamo Lutomiche, sua terapeuta predileta aqui do YouTube, e hoje nós vamos de quê? Hoje nós vamos de recado no coração, você pediu, ele tá aqui, né? Recado do coração, do ser amado pra você, né? Tem um coração obcecado aí te querendo, vamos lá entender esse movimento? Pra isso eu trago aqui duas opções, ó, esse sério maravilhoso, Rosa Amazônica, tá? Da Amazônica e foi afetado por mim pela Maisa, o link eu vou deixar aí no descritivo do vídeo se você quiser, tá? Tem um desconto especial pra você que tá aqui me assistindo. É um sério anti-idade, né? Um sério rejuvenescedor, assim, a base de rosa mosqueta e outros elementos naturais. Um sério muito gostoso, tá? Eu venho usando aí já vai fazer mais ou menos um mês. Super hidratante, super humectante, traz aí uma leveza na pele. Realmente auxilia, fora o cheirinho que esse negócio tem. Ah, viciante, né? Um cheirinho maravilhoso, um cheirinho, assim, leve, que você pode usar aí junto com seus outros cosméticos, né? Não vai interferir. Não vai interferir, né? Porque às vezes a gente usa, assim, perfumes, adorante, creme, é tanta coisa aí. Fica cheiro em cima de cheiro, né? Porque eu, particularmente, não gosto. Então, assim, isso me chamou muita atenção. Porque tem um cheiro leve, suave, muito gostoso e é também muito gostoso de usar. Eu super recomendo, tá? Sinto na pele essa emoção aqui. Obrigada, Maísa, pelo carinho. Um beijo no seu coração. E opção número dois, esse querido Leque, que veio pra mim diretamente da Espanha, né? Com toda a energia de padilha, ofertado por Lorena. Obrigada, Loli. Um beijo no seu coraçãozinho, tá? E se você quiser me enviar mimos na caixa postal, fica aí no descritivo do vídeo. Hoje nós temos apenas esse Lúcio de Filomena aqui conosco, né? Pra quem gosta aí. Pra quem gosta, né? Pra quem gosta desse chamego. Escolheu? Então, vai escolhendo aí. Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer, né? Vou agradecer a Sherry também, que me trouxe aqui essa caneca. Coisa mais linda, personalizada, né? Com minha logo aqui, com meu nomezinho aqui atrás. Super fofa. Obrigada, Shelly. Um beijo no seu coraçãozinho. Quero agradecer imensamente a todos vocês. Você aí que tá me assistindo, né? Obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade, né? De colocar a sua energia aqui pra fortalecer essa grégora de autoconhecimento através do tarot. Muito obrigada. E se você ainda não se inscreveu, coloca seu dedinho aí e fortalece ainda mais essa energia. Tá bom? Deixa seu like, seu comentário pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. Pra sempre que eu postar vídeo, ele te notificar aí. Tá certo? Cursos em vigência, né? Curso de tarot. Tá aberto aí as vagas. Entra lá no site e se inscreve. Tá? O site deu um tilt. Mercúrio tá retrógrado, né? O site deu um tilt. Mas já tá resolvido. Curso de tarot. Vem cá participar. Vem crescer. Vem expandir. Esse curso tá maravilhoso. São mais de 90 aulas aí. Com muita interação pra você. E fora a aula gravada, né? Eu dou aí de bônus. Tem três aulas de mentoria. Uma por mês, tá? A partir de seis meses. O curso tem uma validade de dois anos. Você vai estudar aí. E com seis meses a gente marca a primeira aula. Pra você tirar suas dúvidas. E a gente fazer essa interação gostosa. Tá bom? O que mais? Curso de desenvolvimento consciencial através dos chakras. É um curso por assinatura. Você paga um pequeno valor por mês. É um curso de terapia. Pra você aprender a lidar com você. A se conhecer. A se regular. A amadurecer. Tá? É um curso terapêutico. Onde você recebe aí. Uma aula gravada todo mês. Com conteúdo e exercício. Pra colocar em prática seu autoconhecimento. E a cada três meses a gente tem uma aula ao vivo. Pra tirar dúvidas. É um curso de dois anos, tá? Mas você pode postar lá quando quiser. Fique à vontade. Por um pequeno valor, tá? Apenas 81 reais. O que mais? Dia quatro, agora, amanhã, né? Magia coletiva na força de Oxóssi. Tá? Abrindo o portal quatro, quatro aí. O portal da prosperidade. Apenas 60 reais. Não deixe participar. Vem pra cá. Pra limpar essa energia. Pra resgatar a prosperidade na sua vida. E dia onze do quatro. A energia pra abrir o caminho no amor, né? Na magia coletiva. Na força de Oxum. Também 60 reais. Venha participar. O link tá tudo no site. Assim como pra consultas particulares. E produtos, tá? O oráculo, Sutilezas do Amor. Desenvolvido por mim pra te auxiliar aí. Com frases inspiradas pra te auxiliar na vida amorosa. E os chácaras, né? Que já estão de volta. Já tá de volta aí as vendas, tá? Pode ficar feliz e contente. Que os aromatizadores curativos. Feitos por mim. Com toda a energia de magia de cura. Tá aí disponível no site pra você também. Tá certo? Vamos lá, grupo um, então. Tenho uma energia ansiosa, né? Ansiosa. Ansiosa. Tá apaixonada, né? Qual a energia sua? Tá? Qual a energia dessa pessoa? Grupo um. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entender esse movimento. Deixa aqui nos comentários. Você tá apaixonada, né? Tá apaixonado, né? Tá apaixonada é gostoso, né? É gostoso. Mas dá medinho pra boas pessoas. Dá medinho, né? Faz com a energia imperatriz. Com a energia da pessoa, justiça. Com a energia da relação, imperador. Que forte. Que forte. Que forte. Nem sei se é assim que fala. Diz ela que sabe falar de viola, né? Não tá nada. Nossos dentes. Qual a energia dessa pessoa, tá? Pensa aí no ser amado. Vamos entender esse movimento. Qual a energia dessa relação? Essa relação tem o propósito espiritual, tá? De desenvolver questões espirituais das duas pessoas. Tem um grande aprendizado de alma aqui. Por que eu tô jogando pra lá pro cantinho? Volta pra cá. Vem pra cá. Vamos entender esse movimento aqui? Olha, grupo 1. Qual é a sua energia? Imperatriz, Papa, 8 de ouros e 2 de paus, tá? Existe aqui... Você é uma pessoa que tem uma energia de prosperidade muito grande, tá? Você tem. Mas tá no aprendizado aqui de criar um compromisso consigo. Porque eu sinto que existe aqui uma tendência a não se priorizar. E entregar o seu poder ao outro, né? O que faz com que você fique, muitas vezes, paralisado na dúvida, né? Não sei o que fazer. O que é que eu faço? Porque você não reconhece o seu poder. Você tem o poder de tomar decisões e o medo de arcar com as consequências, né? É importante aí você aprender a se priorizar e tomar essa responsabilidade pra si, né? A responsabilidade da sua vida. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre autorresponsabilidade. Se quiser, assista, tá? Pode te ajudar nesse contexto. Se quiser um suporte, acesse o site, solicite uma consulta. Energia da pessoa, justiça, torre, julgamento e louco. Uau! Essa pessoa tá passando em despertar, né? Essa pessoa é mediúnica. Essa pessoa tem uma forte conexão com a espiritualidade. Tem uma resistência a isso, tá? Pode ser uma pessoa que não entende que tem. E tá no movimento de despertar. Algo aconteceu na vida dessa pessoa, que pode ter sido você, né? Mas pode ter sido outra coisa também. Pode ter sido várias coisas juntas. Que trouxe pra ela um olhar mais positivo. Uma certa esperança de que tudo pode ser bom, né? Assim, ó, tá tempo de renascer, né? Vamos jogar o velho fora. Agora, essa pessoa tem uma insegurança com relação ao novo, né? O que é natural. Tem alguém que fica balançando o pezinho aí, né? Ou é você ou é essa pessoa? Energia da relação, imperador, sete de paus, mago e imperatriz. Uau! Essa relação é um complemento, né? Vocês são um complemento um do outro. E há um movimento aqui de libertar. Eu sinto que cada um de vocês, né? Você e a pessoa entende assim, ó. Eu não sou bom pra relacionar, não. Eu sou uma pessoa, sei lá, difícil. Não sei. Existe aí um movimento que você entende. Há um defeito em mim. Há um defeito em mim. Quem não tem, quem não tem, troca assim, ó. Defeito é igual a qualidade desatendida. Pra você entender que defeito faz parte, né? São qualidades que você precisa atender pra desenvolver capacidades, pra desenvolver virtudes aqui. Por quê? Porque essa relação, ela traz, assim, uma ideia de prosperidade, né? Você já sentiu uma conexão com essa pessoa, você já entendeu que há um complemento, né? Tem gente que fica pensando na vida e cutucando unha, né? Fone de cutícula. Ai, meu Deus, será? Ai, meu Deus. Fica assim. Essa relação é um complemento, tá? Ela traz uma diferença grande entre as duas pessoas, mas, ao mesmo tempo, uma afinidade muito grande. E isso gera um conflito. Por quê? Porque, assim, existe uma potência pra essa relação acontecer, mas, ao mesmo tempo, um medo. Porque acredita-se que há um defeito, né? Eu não sei se eu sirvo pra isso ou tudo. Pra esse amor todo. Esse amor todo. Uau! É um amor todo. Aqui é todo. Pacote completo esse negócio. Uau! Que delícia! Vamos entender aqui, Grupo 1, qual é o recado desse coração apaixonado? Coração apaixonado. Uau! Ele evita. Qual é o recadinho desse coração aqui pra você? E olhou-a de um jeito muito mais doce. Como é que é o nome dessa música? Um dia ela chegou tão diferente. E olhou-a de um jeito muito mais doce do que costumava dela. Eu não sei cantar. Eu também não sei o nome da música. Se alguém souber, deixa aqui no descritivo, pelo amor de Deus. Não é casinha, não. Tem um nome aí. É valsinha. Acho que é valsinha. Isso aqui é o Mamãe Afastamento, tá? Mamãe Afastamento. Olha o afastamento aqui. Uau! Uau! Olha, uma vez, uma querida psicóloga, Dona Ieda, Ieda Fajardo, um beijo no seu coração. Uma honra aí à sua sabedoria. Uma vez ela falou comigo assim. É na falta que se faz presença, né? O teor da terapia era assim, eu estar muito disponível para o outro. E ela veio me trazer essa grande sabedoria, que eu só fui aprender de fato depois. É na falta, muito depois. É na falta que se faz presença, né? Mas quem plantou essa semente foi ela aí, Dona Ieda. É uma relação aqui que está em afastamento. Se você não está em afastamento dessa pessoa, tá? Ou é um afastamento emocional, está de malzinho, né? Ou está junto, mas está distante, né? Tem assim, está junto, mas está difícil como é que está emocionalmente. Ou é um afastamento de fato. Para a maioria eu sinto que é um afastamento de fato, tá? Sinto saudade, vontade, né? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel. Do seu olhar carinhoso. Seu abraço gostoso. De caminhar no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O nosso amor é gostoso demais. Seu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, seu cheiro me dá prazer. Estou nos braços da paz. Eita, quanta saudade, né? É na falta que se faz presença, viu? Essa relação tinha uma tendência a... Foi uma relação triangular, né? Foi, já não, é mais. Não é mais. Você cortou essa energia, graças a Deus. Eita, que coração angustiado, né? Tem um coração angustiado, aqui obcecado com você, né? Só faço com você. Só quero com você. Só gosto com você. É alguém do passado aqui, tá? Preciso falar. Então, nós temos aqui, olha, eremita, três de copas, julgamento, louco, papa, não, cinco de ouros. Que papa? Papa não tá aqui. Seis de copas, quatro de paus, oito de espada, sacerdotismo. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Não sabe mesmo. Trava tudo aqui, ó. Como é grande o meu amor por você. Olha, você foi embora. Alguém foi embora dessa relação. Ela saiu. Ela, ó, houve uma separação aqui, tá? E colocou as duas pessoas pra pensar, né? Ninguém esquece de ninguém aqui. E há uma forte conexão, né? E esse pensar, essas sessões de nostalgia que bate aí com cada um de vocês, vem justamente pra curar as questões do passado, tá? Principalmente o olhar de não merecimento, o olhar de falta com relação ao amor. Vamos lá entender, né? Depois a gente tem aqui. Ame-se em primeiro lugar. Seu autorrespeito te torna atrativamente romântico. Separação. Tendo separação entre os parceiros de estado no horizonte. Confiança. Essa situação pede que se tenha fé. É hora de aprender o valor do sentimento. E entregar-se com doçura a um coração disposto. A manter com muito gosto o seu sagrado encantamento. O seu sagrado encantamento. Você já reconheceu? Coloca aí nos comentários pra mim e me conta. Se você já reconheceu o seu sagrado encantamento. Olha o peso disso, tá? É preciso você se dar valor aqui. Aprendeu já essa lição aí? Nessa relação não há comprometimento. Isso significa questão pra dar andamento. E por amor. Aceite essa lente da pessoa que tudo sente. E perceba que o amor não precisa ser cativo. Basta ser cultivado pra florir pra todo lado. Por quê? Porque há uma dificuldade de entregar amor aqui. Ouve, né? Não sei se ainda há. Pra algumas pessoas ainda há. Se a pessoa tem uma dificuldade. Ela quer dizer. Nossa, tem tanta coisa. Tanto sentimento guardado nesse peito. Que se eu conseguisse ter a coragem. Eu ia ajoelhar os seus pés e me redimir. Eu ia dizer pra você assim. Quanto você é importante. O quanto você é necessária na minha vida. O quanto você é fundamental aqui. Eu não sei viver sem você. E a cada dia essa dor fica pior no meu peito. A cada dia a minha garganta aperta, dói. Porque por mais que eu queira. Por mais que a minha alma chame, clame, implore por você. Eu não dou conta. Eu não tenho coragem depois de tudo. De pedir pra voltar. Mas saiba. Saiba do fundo do meu peito. Que é o que eu mais desejo. Sonho com você a cada dia. E vivo numa angústia sem fim. É um buraco negro na minha vida. Essa falta que você me faz. Ó arrependimento. Tem horas que eu preciso me trancar no banheiro. E debaixo do chuveiro. Junto com as águas chorar. Pra nem eu ver que tô chorando. Pra poder botar pra fora todo esse sentimento dolorido no meu peito. Porque eu sinto muito não ter te reconhecido. Não ter te dado o valor que você merece. Não ter dado o valor pra essa conexão tão profunda que faz minha alma vibrar, renascer, alegrar, ser feliz. Eu tive medo. Eu tive medo da felicidade. E hoje a minha culpa me consome. Eu me sinto sozinho, desamparado, entristecido. Sem saber que rumo tomar. Minha razão diz, vai, segue em frente. Tem mais jeito, não. Minha alma fala, volta atrás. Pede desculpa. Engole esse orgulho. Dá o braço a você. Como assim você vai jogar fora a coisa mais importante da sua vida? Você é um burro mesmo. E fico nesse conflito aqui. Não, mas eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque eu sei o quanto eu te fiz sofrer. Eu sei o quanto doeu minhas ações. Frias, calculistas, impensadas, reativas. Tudo isso pra me proteger do que eu mais queria na vida. O seu amor. Perdoa, coração. Me perdoa. Me perdoa, coração. Me perdoa. Eita! Página 74 de Pablo Neruda, Sensioneto de Amor. Trouxe o amor sua cauda de dores, seu longo raio estático de espinhos e fechamos os olhos porque nada, para que nenhuma ferida nos separe. Não é culpa de teus olhos esse pranto. Tuas mãos não cravaram esta espada, não buscaram teus pés este caminho. Chegou a teu coração um mel sombrio, quando o amor, como uma imensão essa onda nos estrelou contra a pedra dura, nos amassou como uma só farinha. Caiu a dor sobre o outro, doce rosto e assim na luz da estação aberta se consagrou a primavera ferida. Volta! Vou deixar o de cá também pra quem quiser ler, tá? Vem viver outra vez ao meu lado. não consigo dormir sossegado o meu corpo está acostumado eita! Que recado, hein? Eita, esse coração tá dolorido, né? Vai tomar ação? Hum, demora, hein? Demora. Não é rápido, não. Essa pessoa tá no movimento de fazer as pazes com o passado ainda. E você também, tá? Aproveite aí esse momento de pausa pra curar a causa. muito obrigada, grupo 1. Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário, um beijo no seu coração. Se quiser uma leitura sobre a sua energia, só assiste lá no site. Tá certo? Um cheiro. Vamos lá, grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo 2. Vamos entender aqui? Vamos limpar a energia, né? Limpar a energia do grupo 1 aqui. Vamos lá, grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo 2. Vamos ver qual é a energia. Qual é a sua energia pessoal pro amor? Justiça. Qual é a energia do ser amado? Mentaliza aí o ser amado. Qual é a energia da relação de vocês? Torre. Qual é a sua energia pessoal pro amor? Só falta você sentada na sala, só falta você estar. não me falta a cadeira, não me falta a cadeira, não me falta a cadeira. É de Arnaldo Antunes essa música, mas eu conheço ela cantando pela Maria Bethânia. E eu esqueci a letra. Tudo bom? Tudo bom. Essa que é. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. não me falta a cadeira, não me falta a cadeira, não me falta a cadeira. Não vou lembrar não, só ler desse trechinho. Se alguém souber por gentileza, coloca aí nesse trechinho pra nós. Tá bom? Obrigada pelo carinho e pela sua entrega, pela sua retribuição. Qual é a energia dessa relação? Eita! Vamos curar o meio de perder aqui? Vamos, 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 vamos! Olha, a sua energia, justiça, seis de copas, as de copas e lua, né? Pra algumas pessoas tem uma forte conexão com a França aqui. Não sei o que isso quer dizer, mas pra algumas pessoas tem, né? Coloca aí. A bandeirinha da França se tem conexão pra você nesse evento. Porque pra algumas pessoas você já experimentou vidas na França e tem uma forte conexão com esse lugar, né? Com lavandas também. Campos de lavanda, hum, francesa, uau, que chique, hein? Pô, você tá aí aí já, né? Qual que é a sua energia aqui? Você tá no momento kármico, tá? No momento kármico pra curar aqui o não merecimento com relação ao amor, né? Tem um olhar de... O olhar aqui... Alguém anda no Tinder, né? Eu nunca sou escolhida. Eu nunca sou escolhida. Eu nunca sou a pessoa escolhida. Eu queria muito ser a pessoa escolhida. Aprenda a se escolher. Você que escolhe aqui também, né? Você é escolhido, mas também você escolhe. Você escolhe e é escolhido numa relação. Entendeu? Então, quando você aprender a se escolher, né? Você vai encontrar alguém que de fato te escolhe. Por enquanto, as pessoas não te escolhem pra te mostrar o quanto você não se escolhe. É um karma aqui, tá? Uma energia de curar e ser aprendizado aqui. Aprender a se escolher. Com a energia da pessoa amada. Papa, três de pau, seis de espada, dez de pau, cinco de espada. Ô, meu Deus! Essa pessoa tá num movimento muito triste, né? Tem um complexo prioridade aqui. Essa pessoa não se sente bom o suficiente na vida. E eu sinto que isso vem de questões fortíssimas da primeira infância, tá? Essa pessoa teve que amadurecer rápido por algum motivo. Passou aí... Ou a família passou um fracasso muito grande, né? Ou ela se sentiu... Foi criada num movimento muito rígido. E traz muito peso dessa autocobrança, desse condicionamento, tá? É uma pessoa que tem uma conexão com a espiritualidade aqui, né? Claro, a audiência. Mas é uma pessoa que... Meio que tá perdendo a expectativa, né? Das coisas. Não quero criar expectativa. Vai doer. Eu sempre fracasso, né? Tem uma na penta civista aqui nessa energia, né? Vamos curar. Qual a energia dessa relação? Torre, imperatriz, cinco de paus, nove de espadas e cinco de ouro, tá? Essa relação aí, ela vem ajudar as duas pessoas a aprenderem a se nutrir. É uma forte conexão espiritual, forte mesmo, né? E vem ajudar as duas pessoas a curar o feminino ferido. a trabalhar aqui a habilidade de lidar com as emoções, de se nutrir, né? De se cuidar pra conseguir cuidar de uma relação, né? Um aprendizado sobre cuidado, autocuidado, cuidado com o outro. Sobre a troca nas relações, né? Vamos entender aqui qual é o recadinho desse coração. Tem uma energia de tristeza, né? Agora, engraçado, porque algumas pessoas eu sinto que é uma relação nova, mas tem uma energia de tristeza. Tipo assim, você vai me abandonar? Você não vai me escolher? Você não vai me querer? Ai, meu Deus, essa pessoa não vai me querer. Uma tensão no corpo, né? Tem uma paixão e uma tensão no corpo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer momento, né? Pelo medo de acreditar que pode ser bom. Pode ser bom. Acredite, pode ser bom. Qual é o recado desse coração? Roda da Fortuna. Roda da Fortuna. Eita, laiá. A casa é sua Por que não vem agora? Não sei o que, não sei o que lá, não deve demorar. A casa é sua Uf! Qual é a energia dessa relação? Qual é o recado desse coração? Esse coração tá angustiado, né? Esse coração tá angustiado, meu Deus. O que eu faço aqui? Por tanto amor, por tanta emoção. A vida é uma pessoa solitária, né? Esse coraçãozinho aqui tá acostumado a ser solitário. Engraçado. São duas pessoas que têm, assim, uma forte mediunidade, né? Deixa eu virar esse ensalador pra cá, porque, pelo amor, eu vou ter cabelo, já fiz um tudo, né? Bem, mora na Bahia, né? Agora tá bem rica, viu, gente? Pra poder botar ar-condicionado em todos os lugares dessa casa, pelo amor de Deus. E olha, aqui você é uma pessoa que detestava ar-condicionado, detestava, porque depois de morar aqui de novo, eu tô, assim, amando. Cadê? Quero todos. como o ambiente influencia a gente, né? O ambiente influencia. Anote essa frase, tá? Porque você precisa curar coisas do seu ambiente aí. É seguro pra você amar. Viu? É seguro pra você amar. Aprenda a se escolher, curando questões de família. Sutilezas do amor. Vamos lá, sutilezas. Pra quem tiver interesse no sutileza, tá lá no site, viu? Curso de chakras. Pra quem tiver interesse, tá lá no site. É um curso baratinho por assinatura. É uma terapia em grupo esse curso, né? Muito gostoso de fazer. Quem tá fazendo, tá amando, tá crescendo, tá expandindo. Tá muito bom. Né? Tem vários ensinamentos. Tem ensinamento emocional, tem ensinamento espiritual. Tem todo tipo de ensinamento aqui, né? De único. Eu pausei o vídeo no meio do caminho, né? Deu, Tite. Tô falando. Vamos lá entender qual o recado desse coração? Olha, pra algumas pessoas aqui, pra maioria, eu sinto que é um amor novo, tá? É uma relação aí de vidas passadas, é um amor novo que tá gerando muita expectativa negativa. Por quê? Porque tá trazendo à tona todo medinho, toda a sobrecarga emocional aqui, viu? É. Ai, ai. Veja, essa relação, eu preciso dizer que ela traz um grande ensinamento, tá? Pra maioria, é um amor novo aqui. É novo, recente. Quando eu falo novo, recente, é de coloque aí um ano e meio pra cá. Um ano e meio ainda é um movimento de paixão, tá? Ainda tá sendo construído aí, começando a energia de amor. Assim, é uma energia nova, recente, tá? Pra algumas pessoas, recente, recente mesmo, tá? Tem três semanas, um mês aí que você tá relacionando pra essa pessoa. Roda da Fortuna, seis de espadas, cavaleiro de espadas, rainha de espadas, olha isso, seis de espadas, cavaleiro de espadas, rainha de espadas, três de ouros, nove de espadas, olha quanta espada aqui, né? Cadê o amor? Tá na espada, tá na mente. Dez de paus, as de copas e três de paus. É seguro pra você amar, abre o seu coração pra dar e receber a mais alta energia de todas, a mais alta energia de todas. E curando questões de família. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa os parentes. Questões de criança anterior aqui, fortíssimo, né? O melhor está por vir, lembre-se sempre de sorrir. É difícil acreditar que o melhor vem, o melhor vem, tá aí, tá aí pra você, mas você não enxerga, né? Abra mão do controle pra essa relação fluir. Abra mão do controle. Amor e liberdade é a melhor coisa que existe, mas pra ser de verdade tem que haver reciprocidade. Sua luz a irradiar faz o meu coração vibrar, tá? Com a energia que eu percebo aqui. São duas pessoas que racionalizam demais e não conseguem entregar amor. Vá assistir um vídeo que eu fiz que fala sobre romantismo e entrega. Há uma dificuldade aqui, né? De ser recíproco amorosamente. Amorosamente, tá? Pode haver uma dinâmica aí de relação entre vocês, mas ao mesmo tempo um olhar mais crítico, um olhar mais negativo, né? Pra coisa ruim da relação ou do que pode ser ruim de memória. Que eu já vivi aquilo, será que isso vai acontecer? Será que isso? E fica numa tensão, né? Não conseguindo curtir a abundância que esse relacionamento traz. Porque ele traz. Ele traz. Agora vem um ensinamento muito grande aqui, ó, pra se trabalhar em parceria, dar a mão, reciprocidade. Por quê? Porque quando cada um de vocês entra na relação, ó, há uma tendência a ficar num conflito. Por medo de entregar. Há uma inconstância nessa relação por conta disso. Ora, tá ótimo. Ai, meu Deus, que delícia, quero amar essa pessoa, vamos crescer juntos, vamos fazer, mas na maioria do tempo é, ai, meu Deus, será que essa pessoa não vai me escolher? Será que ela vai me deixar? Será que eu deixo essa pessoa? O que será que eu faço? Não, isso não é. Isso não é politicamente correto. Isso aí não tá legal. Isso aí que essa pessoa pode não estar certo, né? Pode não estar certo pra você, né? Mas pode ser certo pra pessoa. É o movimento aprender a lidar com as diferenças aqui, né? E principalmente perceber o quanto essa relação traz a toma, a sobrecarga emocional e faz com que vocês reprimam, ó, uma repressão do amor, do desejo, da vontade, deixando a mente tomar conta, racionalizando esse movimento, entrando na inconstância. Agora, é uma energia que pede mudança, né? Qual o recado desse coração aqui pra você? Meu coração, você chegou e nasci nas leias fora do chão Nunca vi nada igual De repente Você surgiu Na minha frente Luz Cintilante Estrela Em forma De gente Você caiu Do céu Com o anjo lindo Que apareceu Ai Debaixo De todo esse medo Essa tensão Essa racionalização Lá no fundo do meu peito Eu estou numa alegria tão grande de encontrar você De poder dar a mão Compartilhar com você No meu sonho tudo é tão fácil É tão gostoso É tão fluido Mas aí começa Aquele atormento dentro de mim Que eu não dou conta Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que essa pessoa vai me querer? Será que ela não vai? A qualquer momento tudo pode mudar Essa pessoa me deixar Essa pessoa não me querer Qualquer olhar mais sério seu faz meu coração tremer Eu fico com medo Eu fico tentando fazer de tudo pra te agradar Eu fico tentando a todo custo segurar a minha angústia e de demonstrar esse medo que eu tenho de amar Ai que medo Ai que vontade Ai que medo Ai que vontade Ai que medo Mas quando eu estou com você eu sinto uma energia tão parceira tão tão significativa Tão do jeito que eu sempre quis e que nunca tive Eu sinto que eu não estou sozinha Que eu posso contar com você Mas ao mesmo tempo Um medo muito grande porque eu tive tantas decepções de todo mundo que eu já achei que eu podia contar e não podia Que eu fico pensando Será que eu estou me iludindo? Será que eu vou me lascar de novo? Será? O que será que será? O que será que me dá? Ai meu coração Eu quase consigo caminhar pelos dois mundos O mundo do medo do sombrio e o mundo do amor da fluidez Claro que é mais fácil pela minha cabeça ficar aqui Mas na hora de estar com você embora eu veja isso aqui eu não consigo estar aí eu fico aqui me atormentando me criticando me julgando me menosprezando morrendo de medo de você adentrar de vez no meu mundo na minha intimidade e ver que eu nem sou isso tudo aí que você acha que eu sou mas minha alma quer minha alma quer essa aliança esse compromisso minha alma quer essa partilha minha alma quer acreditar que pode ser bom e eu só preciso agora ajustar o meu corpo que não está nada congruente com essa alma que está temeroso angustiado inseguro de colocar tudo a perder de perder tudo de repente de não merecer tudo isso me perdoa se eu não consigo estar tão espontânea espontâneo na relação mas é porque o nervosismo não deixa você até hoje desperta nervosismo no meu coração é estranho eu quero fugir eu quero fugir mas aí eu não quero fugir aí eu fico caladinha no meu canto coçando minha cabeça assim tentando parar de me atormentar com esses pensamentos loucos que me invadem desejoso esperançoso de uma mensagem sua de uma de um convite de uma expressão qualquer que me faça sair desse mundo de conflito de sombra de nebulosidade porque você representa essa porta essa porta de mudança e eu quero agarrar por todas as minhas forças na sua mão e não soltar nunca mais nunca mais quanto medo hein 72 pobres poetas a quem a vida e a morte perseguiram com a mesma tenacidade sombria e logo são cobertos por impossível impassível pompa entregues ao rito e ao dente funerário eles obscuros como pedrinhas agora de trás dos cavalos arrogantes estendidos vão governados ao fim pelos intrusos entre os acompanhantes a dormir em silêncio antes e já seguros de que já de que está morto o morto fazem as exequias um festim miserável e como pedra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto